E a união entre quatro ministérios vai promover a igualdade racial no país. Entre as ações estão políticas de enfrentamento ao preconceito étnico-racial, como a capacitação de profissionais da educação, da saúde e do sistema penitenciário. Promover a igualdade de direitos entre a população negra, albina, indígenas e outras comunidades tradicionais, a maioria em situação de vulnerabilidade social e também garantir saúde, educação, segurança, respeito e inclusão. Quatro ministérios se uniram para fortalecer o Programa Federal de Combate ao Racismo e à Discriminação. Ensinar as nossas crianças a colocarem o racismo no lugar onde ele deve estar, que é na lata do lixo. Pela ampliação do acesso das populações e dos irmãos que foram ao longo do tempo negligenciados pelo Estado brasileiro. Que nome a gente dar a dor de um menino negro que chega no colo do professor quantas vezes em sala de aula e abraça o professor e fala, eu não quero essa cor, estão rindo de mim. Me dá um nome para essa dor. Se não for racismo, me dê um sinônimo. São acordos para reduzir a desigualdade racial no país. O MEC, por exemplo, vai incluir no Currículo do Ensino Fundamental ações de conscientização com o tema História e Cultura Afro-Brasileira. Cinco mil professores serão capacitados no tema. Já o Sistema Único de Segurança será treinado para promover a igualdade étnico-racial. O ministro da Justiça ainda vai levar esse projeto para dentro do sistema prisional brasileiro. Formação de profissionais para enfrentar esse tema de frente, de uma forma séria e como ele é.